Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sra. Ministra, não está. Mais uma vez, não diz presente quando os temas são fundamentais. A ferrovia não justifica a presença de um Ministro, é desde logo um sinal muito claro da importância que o tema merece no Governo. Neste preciso momento, Srs. Deputados, centenas de milhares de portugueses estão a ver a sua vida fortemente afetada devido a mais uma greve na CP. Milhares e milhares de portugueses vão chegar fora de horas ao trabalho ou não vão chegar de todo. Milhares de empresas vão ter fortes perturbações no seu funcionamento. Milhares de alunos vão chegar tarde às aulas ou vão mesmo perder aulas. Milhares de portugueses que pagam todos os meses o passe vão ter custos adicionais para pagar o táxi, o Uber ou para suportar a viagem em transporte próprio. Devido a esta paralisação, mais uma paralisação, centenas de milhares de portugueses saem agora de casa e não sabem a que horas voltarão para descansar. Com o Governo do PS, os portugueses acordam e não sabem nada como irá ser o seu dia. Não sabem se vão ter transporte para a escola ou para o trabalho. E o Primeiro-Ministro António Costa diz-lhes, habituem-se. Não sabem se os filhos vão ter escola. E o Primeiro-Ministro António Costa diz-lhes, habituem-se. Não sabem se vão ter uma urgência aberta no seu hospital se tiverem um problema de saúde. E o Primeiro-Ministro António Costa diz-lhes, habituem-se. Não sabem nada sobre a sua vida. Sabem apenas que em cada dia estão sujeitos a uma enorme carga fiscal e não recebem nada em contrapartida nestes dias em que nada funciona no país. Nos primeiros dois meses do ano, Srs. Deputados, entre greves na CP e greves nas infraestruturas de Portugal, tivemos 24 dias de greve. E a instabilidade não tem fim, como ainda hoje se comprova. Como é possível que as pessoas paguem passes, Srs. Deputados, na expectativa de contarem com um serviço e pura e simplesmente esse serviço está indisponível ou está condicionado a uma média de dois dias por semana? Como é possível que as pessoas paguem todos os meses o passe e ainda tenham de gastar dinheiro em táxis, em Uber, a pedir boleia a familiares e amigos? E não está, Srs. Deputados, em causa o respeito pelo legítimo direito à greve. Está em causa a gestão da CP, incapaz de garantir a paz social na empresa. E isto tem consequências de norte a sul. Está em causa o facto de o Estado ser um mau patrão, um péssimo patrão na saúde, na educação e na CP. Mas há mais. Para além de ser um péssimo patrão na CP, o serviço público que o Partido Socialista e o seu Governo disponibilizam na ferrovia é o exemplo da falência deste Governo. Apesar de o contrato de serviço público existir há cerca de três anos, os anexos que fixam os critérios para a realização desses serviços continuam escondidos. Em janeiro e fevereiro de 2023, a CP registra, Sr. Deputado, mais de 60% de atrasos no longo curso. No Algarve, os atrasos e as supressões por falta de maquinistas ou material circulante são constantes. Em Lisboa, não existe reforço de oferta, apesar da recuperação de unidades elétricas. Ninguém conhece as métricas de avaliação do serviço prestado e o que se pergunta é como é feito o controle das obrigações de serviço público a que a CP está obrigada. Mas se isto é assim na CP, também o cenário nas infraestruturas é desolador, Sr. Deputado. Olhemos ao Ferrovia 2020. Nesta altura estão cumpridos apenas 10% do programa. 30% do programa inicial não vai ser cumprido. 30% está em obra, mas é difícil ou impossível que se conclua até 2023. Apenas 24% do programa está em fase final e é possível que se conclua até 2023. A título de exemplo, olhemos para o que se passa na linha da Beira Alta. Encerrada em abril de 2022 para 9 meses de intervenção. Na melhor das hipóteses estará concluída a intervenção em novembro de 2023. De 9 meses passamos, na melhor das hipóteses, para 18 meses de execução da obra. E no que diz respeito ao PNI 2030, Braga Valença em 2030 também já não me parece possível. O anterior ministro Pedro Nuno Santos tinha dito que a culpa era dos espanhóis, mas os espanhóis já fizeram a sua parte, já publicaram a informação necessária. Em Portugal nada se passa, nada se sabe. Para 2026, 27, previa-se que obras muito previstas fossem concluídas. Nada está a tempo. Nada se cumpre, nada se faz. O certo é que os portugueses continuam e com o governo do PS continuarão seguramente por muitos anos privadas soluções ferroviárias adequadas. Com este governo, o martírio diário nas ligações suburbanas continuará. E continuarão os atrasos e maus serviços no longo curso. E continuarão capitais distrito como Bragança, Vila Real ou Viseu, sem comboio. E continuarão os atrasos e as promessas por cumprir nas infraestruturas em todo o país. A iniciativa liberal teve razão na TAP. A iniciativa liberal teve razão nas parcerias público-privadas na saúde. A iniciativa liberal teve razão nos contratos de associação. A iniciativa liberal tem razão na habitação onde o PS vai cometer o maior erro dos últimos anos. A iniciativa liberal tem razão na ferrovia. A iniciativa liberal tem razão quando defende que a única solução para o serviço ferroviário é a concorrência e a concessão, a privatização ou a subconcessão da CP. O PS falhou em todas as áreas onde a iniciativa liberal teve razão ao longo do tempo. Se o PS continuar a colocar a ideologia à frente dos interesses do país, continuará a falhar aos portugueses também na ferrovia. A iniciativa liberal propõe um Portugal com mobilidade para todos, coeso, descarbonizado e moderno. Se o PS não sabe fazer, então que deixa do comboio já no próximo apiadeiro.